Hoje me veio a cabeça E uma velha mala abri Eu guardava os meus segredos De uns bons tempos que vivi Encontrei uma velha gata Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade Que sempre carregarei Só ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Ela vive em outros prazes O seu corpo já tem dono No seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos nas ruas Já estou pra me apagar Disfarço minha tristeza Com meus amigos da mesa Na mesa de qualquer bar Só ela Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Me fez o homem mais feliz Só ela Só ela Foi ela A mulher que eu mais quis Foi ela A mulher que eu mais quis Tchau 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 Tchau